Você não aprende estudando 15 horas seguidas antes da prova. Se você estuda só em véspera de prova, cara, você está desperdiçando tanto o seu tempo de aula quanto o seu tempo de estudo na própria véspera da prova. O grande problema, o mais grave, o mais trágico, o mais dramático é que tem gente que passa a vida inteira na escola fazendo exatamente isso, estudando apenas na véspera da prova. Vai ficar mais de 15 anos da própria vida fazendo a coisa do jeito errado. E pode ser que essa pessoa às vezes até estuda mesmo mais que outras pessoas. Ela se acha estudiosa, mas ela está estudando do jeito errado. E como esse estudante às vezes até tem uma nota boa, isso faz com que ele ache que ele está no caminho certo, no caminho correto. Às vezes a gente ouve assim, ah, mas fulano é tão esforçado e ele vai tão mal. Ele passa horas e horas estudando e não consegue passar no vestibular que ele quer. Ele já está estudando há 5 anos para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e ele ainda não conseguiu a sua carteirinha da UAB. Já faz 6 anos que ele está estudando para concurso e ele não passou nem para técnico de tribunal. E isso só tende a piorar, porque a cada reprovação sua autoestima vai lá para baixo, no porão que tem dentro do alçapão que fica no fundo do poço. E você continua se esforçando e cada vez com mais força e com mais horas de estudo. E parece que quanto mais você se esforça, piores são os resultados. Olha que coisa maluca. E muitas vezes isso acontece exatamente do jeito que eu estou te falando. O sujeito tem uma nota que faz com que ele quase seja aprovado. Depois ele estuda mais um ano e aí ele vai pior do que foi um ano atrás. Pode um negócio desse? O cara ficou estudando um ano do jeito errado. Ele deixou de ir para a balada, deixou de sair com os amigos, deixou de ir para as festas com a família para ficar em casa estudando do jeito errado. Estudou durante todo o carnaval, estudou durante toda a semana. A família fica lá cobrando a sua presença nos eventos familiares e muitas vezes até mesmo duvidando da sua capacidade. E aí você é obrigado a ouvir aquela conversinha que ninguém gosta. Fulano, presta um vestibular numa faculdade mais fácil. Você nunca foi mesmo um bom aluno, nunca gostou de estudar. Por que você acha que agora você vai conseguir passar numa universidade federal, sei lá, na USP, sei lá onde? Fulano, você já está estudando mais de três anos para esse concurso. Você ainda não passou. Por que você não vai procurar um emprego? Não é assim? Muitos de vocês, eu sei que já ouviram isso. Ou ainda, por que você não desiste disso e volta para o convívio com a família? Sabe o que aconteceu aqui? Você estudou do jeito errado durante um bom tempo. Por mais que esse estudo tenha sido feito do jeito errado, alguma coisa você aprendeu, é óbvio. E com isso que você aprendeu, estudando errado, você quase fez a pontuação necessária, a pontuação que você precisava para alcançar a sua aprovação. Mas o que vai te levar para o próximo patamar da aprovação não será esse seu jeito errado de estudar. Ao contrário, é justamente aqui que você vai precisar ajustar e corrigir o seu jeito de estudar para que agora você consiga mudar de patamar. O que te levou até um certo ponto não é necessariamente o que vai te levar para níveis mais altos de rendimento e de aprovação. Veja só, vamos usar o exemplo do Everest. A subida até a base do Everest é feita de um jeito. A subida até o meio do Everest é feita de outro jeito. A subida dos últimos 300 metros do Everest é a parte mais difícil, os equipamentos são outros, a pegada é completamente diferente. Com o estudo é a mesma coisa. O início da preparação é de um jeito. O meio da preparação para uma prova exige outros métodos. E o sprint, aquele gás que você vai fazer exatamente às vésperas da prova ou do exame, também é diferente das formas de estudar anteriores. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma boa notícia para você, uma notícia excelente na verdade. As suas reprovações, elas são completamente compreensíveis. Afinal, você está se esforçando do jeito errado e até hoje ninguém te ensinou a fazer isso do jeito certo. A escola, inclusive, não te ensinou a como fazer isso. Mais uma vez, a culpa não é inteiramente sua. É que até hoje ninguém te ensinou o direito a como estudar do jeito correto. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.